Mandei meu cardilaco Com muita paciência o rapaz me ofereceu Um carro todo velho que por lá apareceu Enquanto o cardilaco consertava ele no sal do calembert Eu cozinei assim no calembert E logo uma garota fez sinal pra eu parar E no meu calembert fez questão de passear Não sei o que eu sei, mas eu não acreditei no calembert O brodo quis andar no calembert E muitos outros brodo que encontrei pelo caminho Falavam que estouro, que beleza de carrinho E fui me acostumando e do caramba fui gostando do calembert Eu quero conservar o calembert Mandei meu cardilaco, fui me caio com outro dia Pois há muito tempo, um concerto ele pedia Mas como vou me vestir no caramba pra correr meu cardilaco Eu quero consertar meu cardilaco Mas o cardilaco finalmente ficou pronto Mandado, consertado, bem pintado, um estouro Mas o meu coração na hora exata de trocar o calembert Teu coração ficou com calembert Existem mil histórias de carros e garotas Essa é apenas uma delas Tchau! Tchau!